Música Fala galera do Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de eliminador no canal, mano Então já para tudo o que você tá fazendo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like Porque tem mais ou menos uma semana que eu não trago, e eu espero, mano, que esteja atualizado, que esteja da hora, esteja gostoso Vamos tentar levar aqui, beleza? É seus jogos, vambora Ó, eu caí do lado do Ford Focus, aí sim, hein, aí é conceito, aí é conceito Vamos reivindicar aqui o Ford Focus, pesadão, tá ligado? Conceito total Já tamo de o que? Tamo de Ford Focus, rapaz, no movimento, tá ligado? Ô, 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 vamos lá Esse Ford Focus eu achei ele meio xoxo, mano, mas vamos atrás dos emocionados Vambora Eu me biquei na cara do... aí, ó, é esse aqui que vai pra vala, ó É um 6x6 É um 6x6? Vambora Ó, emocionado Olha como é que é emocionado, Zé, o cara é o maior charlatão, Zé Vou passar de novo Então pega Então pega, filho do marrom, que força Passei direto, Zé No meio, véi Pode falar que eu sou ninja Eita, vou cair pra pedreira Ah, não capota não, capota não Capotei Capota não, filho Capota não Pô, no meio da corrida, mano Olha lá Que sacanagem, véi Vamos atrás, vamos atrás Dá pra pegar ainda Relaxa Aquele carro ali não anda nada, não Aquele carro ali só serve pra prestar atenção mesmo Olha lá Capotou Capotou-se Vou, véi Eu tô Eu tô aqui bicado, Zé Tô concentrado Vem, vem, pô Você tá maluco? Caramba Cheguei pra concentrar aqui agora Tá maluco Agora não dá pra conversar Primeiro foi pra vala Mais um pra valinha Deixa eu ver o que que tem aqui Estelvinio Bora de Stelvio 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 Tevininho Gostoso Caramba, meu irmão Eu senti um gás ali, viu Aquela hora Vamos de Stelvio mesmo Stelvio ele anda mais um tiquinho Tamo no meio da safe De boa Lembrando vocês, galera Que eu tô com tudo ligado Só que eu tô no manual, tá Eu acho que o manual é melhor O manual Depois de tudo que eu passei aqui E tudo A gente já ganhou no automático Mas, mano Não foi Aquelas coisas não, entendeu Eu acho que no manual A gente tem mais equilíbrio do carro Eu demorei um pouco Entender isso Mas não teve jeito não Ó o gelinho Ó o gelinho Ó o gelinho Ó o gelinho Ó, Léo Você mesmo, Zé É o C mesmo Que vai pra vala Ó, é pra trás É pra trás O segundo emocionado de hoje Vamos pra cá e pra dentro dele Bora Tô sentindo que hoje vai dar bom, hein Eu não sei nem onde é que ele tá Eu acho que ele já desistiu já Mais um emocionado que foi pra vala O bom é que nós vamos ficar potente, né, velho Falta 38 carros ainda Não tô vendo o cara mais não Eu acho que ele desistiu Ele tava correndo de um cara E eu peguei ele vindo Tadinho dele Deu até dó Nossa senhora E cortando as árvores E tudo, meu irmão Tá maluco? Eu tô mais calado nesse, galera Porque eu tô meio destreinado Tá ligado? Eu acho que eu tô meio destreinado Redução da arena Uai E é 3km agora pra acabar, uai Eu tô descendo a serra aqui Fim 4 Achando que não tem árvore nenhuma Tá ligado? Redução da arena Aê, pô Vou chegar, não é possível Ah, eu virei uma árvore sozinha, zé Tá de sacanagem Vambora Tô sentindo que essa daqui é a nossa, hein Essa daqui é a nossa também Tranquilão Mais uma pavala Boa Demorou, mas chegamos Vamos ver que carro que nós vamos ter Tomara que tenha um carro top, véi Esse Stealth é bom Na neve tá mais difícil, galera Um Bentley continental Eu vou de Bentley Vamos de Bentley Vamos de Bentley Ver o que que dá Eu acho que eu fiz merda, hein Ou não Às vezes eu não fiz, tá ligado? Aí Que o bicho é cabuloso Vamos atrás das crias Vamos atrás Não tô vendo ninguém no radar Tô vendo um monte de pontinho Que eu vou pro meio do Bilimbolo Vamos pro meio do Bilimbolo Falta 28 restantes Eu tô... Opa Tô vendo o miliante aqui, ó Tô vendo o miliante aqui, ó Miliante aqui, ó Eita Chega aí, mano Vamos trocar uma ideia Vamos trocar uma ideia Não corre de mim, não Rapaz Aí eu já beijei Foi um pau Ele saiu fora Eu vou atrás dele Quero saber, não Quero saber, não Meu irmão Quero saber, não Olha aí Vamos trocar um lero Nós dois, pô Eu acho que eu podia Ter ficado com o Stealth, viu Só acho Eu vou atrás dele Eu quero saber, não Vou atrás Fincado Vambora Já peguei Mais um pra vala Cadê? Pra onde é que nós vai? É pra cá mesmo? Ah, só acelerar aqui, então Só ir direto Só ir direto Retão bonito, rapaz Olha Tem nem muito o que fazer Só virar aqui bonitinho Fazer a curva bonitinha Que o cara já foi pra vala Mais um emocionado Eita Nós só os emocionados Hoje, velho Beleza Ainda bem que eu não vou ficar muito Com esse B2 De Continental Eu peguei ele cagando Ficou com dó Fiquei com dó Ali eu fiquei com dó Ali foi sacanagem Ali foi ser Kennedy Beleza O que nós vamos pegar agora? Galacto Super Spider Vambora Bora de galardão Galacto na neve Rebaixado Imagina a merda Que não vai dar Vambora Tá aí, ó Galacto Super Spider Super Spider é foda, né? Vamos lá, mano Ele anda um tiquinho, galera Será que ele vai dar conta Nessa parada de neve? 22 pilotos por resta Vamos lá Vamos ver se eu acho Mais um miliante aqui, ó Já tô vendo dois miliantes Aqui no radar, ó Vamos cair pra dentro aqui, ó Os caras devem estar aí no gelo Não é possível O bom é que aqui tá gelado agora Não tem água mais Redução da arena Já tem 21 pilotos, já Eu tô na redução, né? Porque até agora Deixa eu pegar esse miliante aqui, ó Eita, ele tá correndo Redução da arena Ele tem sorte, Zé Ele tem sorte Ele tem sorte Que não tá mais eu Ali, ó Tô vendo o miliante ali, ó Ó o miliante ali Ah, não Não é miliante, não Aqui, é miliante, sim É miliante, sim É miliante É miliante Vamos atrás Ele tá correndo de mim, Zé Você acredita? Ele tá correndo de mim Agora você se fodeu Eu acho que ele aguenta mais do que eu Eu tô na captura dele aqui, véi Vem cá, Zé Vamos trocar uma ideia Nós dois, porra Que isso, meu irmão Deixa de onda, porra Eu vou perder Aí, ó Agora foi Agora foi Ah, bati na árvore, véi Vou pegar por aqui É capaz que ele vai ganhar, mano Tá de sacanagem Só porque eu não engati Bati Ele bateu também, deve ser Pô, mano Um KM não é possível Não é possível Ah, mano Ah, véi Perdi, véi Perdi Um galardo Porque eu fui burro Na neve, um galardo Não aguenta uma F-150 Perdi Perdi, porra Perdi feio Nossa, mano É pra começar o ano bem Pra começar o ano bem Décimo terceiro colocado Nossa, mano Bom Deixa nos comentários O que você achou disso aí Não esquece de se inscrever no canal Deixar o like Porque eu tomei, ó Na jabiraca Legal Demorou? Manos Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou